A animação começa com uma vista panorâmica do sistema solar, mostrando os planetas e suas luas, orbitando o Sol pacificamente. O Sol é retratado como uma figura sábia e benevolente, mantendo a ordem entre os planetas. A Terra é vista como uma líder carismática, tentando manter a paz entre os planetas. Saturno, o planeta anelado, é mostrado como um estrategista astuto. Netuno e Urano são retratados como aliados distantes, pouco envolvidos nas intrigas do sistema solar. Júpiter é apresentado como um planeta poderoso, às vezes autoritário, mas preocupado com o bem-estar de suas luas. Uma crise surge quando Mercúrio, o planeta mensageiro, acusa Marte de invadir suas órbitas comerciais. Vênus, o planeta da beleza, tenta mediar o conflito, mas suas tentativas são frustradas quando Mercúrio declara guerra à Marte. Enquanto isso, as luas de Júpiter, lideradas por Europa e Ganymedes, começam a se organizar e pedir independência de Júpiter. A guerra entre Mercúrio e Marte rapidamente se espalha, com outros planetas escolhendo lados ou permanecendo neutros. Netuno e Urano, inicialmente neutros, são forçados a intervir quando suas próprias luas são ameaçadas pela guerra. Saturno usa sua astúcia para manipular os eventos a seu favor, fornecendo armas e estratégias para ambos os lados. Uma batalha corre entre as forças de Mercúrio e Marte, com consequências devastadoras para ambos os lados. Com a intervenção decisiva do Sol, uma trégua é finalmente alcançada entre Mercúrio e Marte, mas as feridas da guerra deixam cicatrizes profundas no Sistema Solar. Enquanto isso, as luas rebeldes de Júpiter proclamam sua independência, formando uma aliança independente de luas no Sistema Solar. As luas rebeldes de Júpiter ganham apoio da Terra, que oferece existência diplomática e ajuda humanitária. As alianças formadas durante a guerra, são reavaliadas, enquanto os planetas tentam encontrar um novo equilíbrio de poder no Sistema Solar. Um fenômeno estranho ocorre quando os anéis de Saturno desaparecem subitamente, deixando o planeta em estado de choque e confusão. Rumores começam a circular entre os planetas, acusando uns aos outros de roubo ou sabotagem dos anéis de Saturno, para benefício próprio. Saturno, devastado pela perda de seus icônicos anéis, inicia uma investigação para descobrir a verdade por trás de seu desaparecimento. Vênus, conhecida por sua habilidade em descobrir segredos, se oferece para liderar a investigação, reunindo uma equipe diversificada de planetas para seguir as pistas e resolver o mistério. Durante a investigação, evidências começam a apontar para Plutão, que nega veementemente qualquer envolvimento nos eventos. No entanto, à medida que a investigação avança, fica claro que Plutão estava, de fato, por trás do roubo dos anéis de Saturno, buscando aumentar sua própria influência no Sistema Solar. Com a verdade finalmente revelada, os planetas confrontam Plutão, que é forçado a devolver os anéis de Saturno e enfrentar as consequências de suas ações. Ao final do ato, enquanto Saturno expressa sua gratidão aos outros planetas, por sua ajuda e solidariedade, Plutão é deixado em um estado de isolamento, refletindo sobre suas escolhas e as consequências de sua ambição desenfreada.